Sucesso! A nossa história Fui a sua amante, a melhor amiga E agora, sem você, estou perdida Sinto as mãos pra me guiar nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar o meu coração Fingindo que você está aqui Fica Porque a saudade vai te demorar A solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida Porque a saudade vai te demorar E a solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida É a companhia do cariço Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar o meu coração Vingindo que você está aqui Fica Porque a saudade vai te demorar E a solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida É a companhia do cariço Porque a saudade vai te demorar Porque a saudade vai te demorar A solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida É companhia do cariço Alô, retenção na minha cidade Meus amores, aquele beijo pra vocês Música